Fescas da meia-noite são as melhores. Estou aqui para a festa. De jeito nenhum. Por quê? Você não é vampiro. Ei, bem-vinda. Obrigada. Ei, você tá brincando comigo? Por quê? Eu vou festejar. Perdedoras como você não podem entrar. Pode ir. Por quê? Na verdade, eu tenho um convite. Ninguém se importa. Você não é vampira. Ah, não, 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 não. Vá embora e nunca mais volte. Isso não foi justo. Tudo que eu sempre quis foi festejar. Por quê? O que tá acontecendo? Nossa, eu odeio morcego. Uau, eu meio que gostei. Depois lavo minha pele completamente usando uma escova de maquiagem. E o toque final é uma massagem no rosto. O que é isso? Eu tô confusa. Nossa, que espinha óbvia. Nem eu consigo lidar com isso. É isso. Talvez eu queira limpar a minha pele também. Pronto. O próximo passo são as presas. Hum, onde eu consigo isso? O melhor dentista? Eu tenho que vê-lo. Aqui estou eu. Uau. Todos eles são vampiros? O que tá acontecendo? Mova-se. Outra na vampira. Estou tão bravo. Não tô com vontade. Mas não consigo sozinha. Meu dia de trabalho acabou. Pra sempre. Oh, não. O que eu faço? Eu tô desesperada por presas. Abra! Presas custam 20 mil curtidas. Não acredito que foi um desperdício. Você pode me ajudar? Curta esse vídeo pra que eu possa ter presas. Eu realmente preciso delas, por favor. Ah, sim. Eu consegui. Obrigada, pessoal. Eu tenho presas. O próximo passo é uma roupa. Mas minhas coisas não são boas. O que eu faço? Um guarda-roupa de papeira de verdade. Uau. Vamos ver o que tem aqui. Maravilhoso. Não é minha cor. Não é meu tamanho. Nada tá bom. Minha roupa do sonho sempre vai ser apenas um sonho. O que você tá insinuando? Um coprinho? Muito obrigada. Tem que precisar. Como eu abro? É bem sólido. Meu compasso pode quebrá-lo. Eu tava errada. Tudo bem. Eu vou com tudo. Opa. Tem uma tampa. Estranho. Agora eu tenho dinheiro e vou trocar por uma roupa matadora. Ah, sim. Mais um passo pra arriscar. Ainda há muitos passos pra completar. Mas eu tenho um convite. E presas. E sou oficialmente uma vampira. Vou preparar uma bebida de vampira pra festa. Divirta-se aqui. Não. Cai fora. Ei, eu sou uma vampira de verdade. Vim pra festa. Parece suspeita. Quero ver o que você tem. Nojento. O que é isso? Uma bebida. Se você é uma vampira, prove. Beba. Agora. Eu sabia. O que é isso, cara? Eu sou seu pior pesadelo. Saia. Isso não é o suficiente para assustar o caçador da Light von Helsing. Toma isso. O que houve comigo? Onde estão os meus presos? Meu Deus. Não perca a diversão. Eu sei como aquecer a uma multidão. Surpresa. A garota vampira está fora do caminho. Uma já foi. Falta outra. O que eu faço? O cachecol? Valeu. Na verdade, preciso de uma capa de vampiro. Onde eu consigo uma? Você pode me ajudar? Claro. Valeu. Era isso que eu estava procurando. Para da lista. Já que eu sou uma vampira, preciso de uma marca de mordida. Espero que este ovo de chocolate tenha o que eu preciso. Vamos lá. Não. Os dentes de plástico não servem. Você me morderia? Aqui. O quê? Vamos ver. Ah, um mapa. Já sei. Hum, é para lá que eu estou indo. 15 passos restantes. Acho que é isso. Agora eu vou ter que cavar muito. Ai, meus olhos. É isso. Acho que estou no caminho certo. Toma isso. Vamos ver. Fora do alvo. Essa é uma montanha chique. Eu tenho que ir. Estou preso. Montanha idiota. Garota vampira. Vou te meter em problemas mais tarde. Aqui está o meu tesouro. É de outra pessoa. É de outra pessoa. Incrível. Esse passo está fora da lista. Hora de fazer o cabelo. Por onde eu começo? Vou começar com o alisamento. Não é isso. O que é isso? Ah, sim. É disso que eu precisava. Incrível. Ah, desculpa. Eu estraguei seu cabelo. Felizmente dá para consertar. Pronto. Você está bonitinha de novo. Terminamos com o cabelo. O que é isso? Hum. Eu não consigo entender. Ah, lentes. Tudo bem. Eu vou ter que alagar os óculos. O problema é que eu não consigo enxergar. Acho que tenho. Aqui estão as lentes. Opa. Nossa. Como encontro as lentes agora? Uma lupa. Mas eu não preciso dela. Dinóculos. Não. Um tanoscópio. Passo. Eu encontrei você. A última dos vampiros. Não há escapatória para você. Carregando a arma. Isso não é fácil. Ah, ele vai me proteger. Está tudo bem. Eu vou pegá-lo. Está bom. Toma isso. Ai. Ai, doi tanto. Me salva. Que barulho é esse? Ufa. Eu tenho lente. Sorte minha. Adicionando um pouco de cor. Agora as lentes estão boas para usar. Excelente. Riscando. Por que tem lápis? Ah, já sei. Eu vou pegá-las e sair daqui. Espera um pouco. Obrigada. Tanta maquiagem. Exatamente o que é preciso. Vou começar com tapa-olhos. Ótimo. Vou fazer minhas sobrancelhas. Delineador. E glitter escarlate. Assim. E meus lábios. Eles estão tão pálidos. Primeiro vou dar volume. Ótimo. Nada vai resolver. Finalmente. Meu botão favorito. Você gostou? Não sei outra coisa. A maquiagem está pronta. Hora do rubi. Ficará ótimo na minha presa. E assim nós garantimos um acessório. Papel de espuma vai ser muito útil. Vou cortar aqui e ali. E decorar o compasso com listras brilhantes. Perfeito. Oh não, minhas unhas. Não vai funcionar. Preciso de unhas novas. Feito. O esmalte não seca. Você pode me ajudar? Obrigada. Minha outra mão. Eu amei. Mas falta alguma coisa. Tive uma ideia. Que árvorezinha bonitinha. Vou ficar com ela. É, o que está acontecendo? Tão pesada. Agora você não pode ir embora. Finalmente. Desculpa, árvore. Sem problemas. Eu realmente preciso plantar sementes. Ah, sim. Elas fizeram um anel lindo. O que é isso? Não vou errar dessa vez. Que diabos? Toma isso! Sua vida acabou, vampira. Não! O que você fez comigo? Uau! Eu vou me vingar. Estou completamente apaixonado. Aqui está. Toma isso. Ah, o que foi isso? Renda-se. Ai, cara. Eu estou sem munição. Como assim? Eu tenho chiclete. Perdedor. Toma isso. Agora eu sou uma nerd. Oh, não. Como você pode? Olha essa espinha. Uau! Vai explodir. Caramba. Como posso removê-lo? Com a minha massa. O quê? Vai embora. Você de novo? Vai embora. Ah, não. Você trouxe amigos. Tenho que mudar minha estratégia. Não tenha medo, mãe Circle. Eu atiro muito bem. Adeus, espinhas. Na mosca. Assim é melhor. O que são essas coisas? Ah, pontos pretos. Vamos descobrir. O que tem na minha bolsa de maquiagem? Não é isso. Não é isso. Isso aqui também não. Tá bem. Onde está? Ah, você sempre me ajudou. Vamos ver. Esse não é tão bem certo. Vamos precisar de ferramentas mais sérias. Não, não. Serve. Não se mova. Uau! É como se nunca tivesse acontecido. Maravilha. Circle, você está dormindo? Quem? Eu? Como você pode pensar isso? Meus olhos estão abertos. Espera. O que é isso? Esse é o blazer da Catnap Junior. Vamos usar você para o bem. Pó é a sua hora de brilhar. Mire. Atire. Você não. Vamos uniformizar o tom para você. Devagar e devagar. Dez de dez. Veja o que você acha. E aí, como você se sente? Ela é tão fofa quando dorme. Mas eu vou ter que te dar mais energia. Levanta. Hã? O quê? Boa sorte, senhora da Light. Vamos marcar os pontos. Pele. Olhos, maquiagem. O que vem a seguir? Então, talvez possamos fazer seu cabelo? Que bagunça. Uau. De onde vieram todas essas rugas? Precisamos consertar antes que seja tarde demais. Espera. Não. Precisamos de suprimento para um ano. Isso também não vai funcionar. Mas é disso que você precisa. Isso é diferente. Isso é bom o suficiente até para um casamento. Desculpe, vou pegar emprestado. Ou ficar com ele. Vou fazer isso. Tô funcionando. Lindo. Olha, como você se sente? Eu pareço tão jovem. Obrigada. Legal. Mas seu cabelo não está... Tão sujo e amaranhado. Isso não vai funcionar. Uma máxima furadeira. Sem necessidade de um secador. Vamos escovar isso. Oh, não. Tá emperado. Então, do jeito antigo. Acho que tá funcionando. O que é isso? Tantos parasitas. Essa daqui agora. Senhorita, circle. Isso deve ajudar. Não se mamba. Afastem-se, insetos. Ufa. Obrigada. O cabelo está pronto. Desculpa, vou sem querer. Desculpas aceitas. Bem, o que vamos fazer com seu cabelo? Ai, caramba. O que é isso? Análise urgente. Vamos ver. O que está acontecendo? Nojento. Ei, sai da minha casa. Eu tenho um plano. Eu também. Você nunca vai terminar sua transformação. É hora de mostrar suas garras. Ha! Destrua. Tome isso, circle. Por que isso está acontecendo comigo? Sem trusos. Saia daqui agora. Não, o rosto. Assim é melhor. Você me salvou. Muito obrigada. O quê? Eu? Ok, vamos começar. Saiam, pulgas e piolhos. Muito melhor. Limpo. Sem mais parasitas. Perfeito. Mas o chifre não está bonito. Escada. Eu preciso de você. O quê? Como que eu posso te mover? Isso não é confortável. Uau, pare. Ufa. Consegui. Agora preciso dobrar o chifre. Vamos logo. Pronto. Vamos registrar o resultado. Nunca é demais polir. Não, não, não. Não espirre. Ah! Ai, minha cabeça. Ai, que nojento. Você está bem? A melhor parte. Oh, não. O que eu faço? Foi sem querer. Vou pegar agora. Vamos. Precisamos de uma corda. Aperte o nó. Segure-se firme, monster girl. Tem certeza? Tenho certeza. Socorro! Puxa, puxa. Uau! Ah! Ai, não. O olho não está bem. Pobre My Circle. Não entre em pânico. Eu vou consertar. Sinto muito, My Circle. Isso é temporário. Não se preocupe. Vai, será? Como está agora? Ótimo. Obrigada. Ninguém está olhando. Siga-me, pequena. Vamos, não seja um bebê. Vamos lá. Onde está The Light? Onde está Catnap? Você! Senhorita Circle. É ele de novo. Legal. Adorei esse vídeo. Ok. É o mesmo passo. Ah, não. Que assustador. Ataque! Ah, não. Tem um jeito melhor. O quê? O ponto vermelho. Eu vou finalmente pegar você. Bah! Gatos são gatos. Uh-oh. Bateria barata. O quê? Foi você? Funcione! Boa noite. Bons sonhos da Light. Vou precisar da sua massa. Vamos finalmente acabar com isso. Que fedor é esse? Que pesadelo. É pior que uma caixa de areia. Vou encontrar um pouco de Catnip. Ah, o quê? Esse cheiro pode acordar os mortos. Você precisa escovar os dentes. Vou precisar de uma máscara. Assim é melhor. Faça isso duas vezes ao dia, ok? Limpe toda a placa. Muito melhor. Muito melhor. Legal. Vamos precisar de anestesia. Caris não são nossas amigas. Sai da sua boca. Bem, é isso. Ai, nojento. O quê? Novelo? Você é meu. Eu amo isso. Queria poder pegar o ponto vermelho. Seu compasso não serve. Pinta vai salvar o dia. Tão perto. O que está feito? Oh, não. Precisamos de algo mais forte. Talvez uma massa ajude. Paísca. Interessante. Prenda na massa. Agora é uma máquina de solda. O que está acontecendo? Oh, não. Você não pode olhar para essa soldagem sem proteção. Muito melhor. Ela precisa de um compasso. Claro. Agora está melhor. Tão bom quanto o novo. O que vai seguir? O quê? Claramente você está muito ocupada para isso. Você disse alguma coisa? Acho que não. Entendi. Acerto. Unhas. Vamos trabalhar. Tenho muito trabalho pela frente. Ainda bem que eu sou profissional. Bem, o que temos aí? Ai, tantos fiapos. Vamos nos livrar deles. Pronto. Agora vamos renovar o revestimento. Preto definitivamente combina com você. Linda. Toca aqui. O que vem depois? Marque. Unhas. Confere. Bem, eu não sei. Eu adicionaria cores. Você parece a minha tia. Vou capturar o momento. Diga. Miau. Miau. O quê? Você acha isso engraçado? Não, não. O que você... Meu lindo rosto. Ah, mas vem aqui. Se você estiver brincando com o gato, esteja preparado para arranhões. Meu rosto. Boo. Ah! Ai! Meus desenhos. Tchau. Ai, minha menina. Mãe, eu estou tão feliz que você voltou. Um guardanapo? Ai, obrigada. Obrigada. Obrigada pela sua ajuda, Miss Delight. Sempre feliz em ajudar. Hã? Oh, não. Meu computador. Ele morreu. Oh, bebê. Espera aí. Aquele pogueiro deixou o telefone. Bem na hora. Espere aí. Obrigada, mãe. Vamos continuar. Meu desenho animado favorito de todos os tempos. Eu assisti o dia inteiro. Assim. Destruir a competição. Você vai se arrepender disso. Com licença. Surpresa. Ufa. Meninas, parem de brigar. Deveríamos acabar com essa briga. E começar a construir a casa. Uau. Como ela faz isso? Meu cabelo está pronto. Bem ali. Agora preciso de globos oculares. E um estilingue. Carregando. Fogo. Golpe da sorte. Dez em dez. Outro olho. Pronto. Mais uma vez. Não, eu preciso de um terceiro olho. Isso foi gostoso. Bebê. Ok, mamãe. Os olhos estão prontos. Eles estão ótimos. Os olhos que eu fizer vão superar esses. Boa sorte. Eu sempre tenho lápis comigo. Vamos desenhar um olho. Bela forma. Aqui está a parte mais emocionante. Mais forte. Ah, sim. E de novo. Eu sou imparável. Ei, o que está acontecendo? Minha massa. Onde está? Opa. Na verdade era meu olho. Desculpe. Sinto muito mesmo. Pobre olho. Essa parte está pendente. Desculpe. Vou tirá-la. Ai. Está realmente presa. Ok. Eu te ajudo. Vamos fazer isso juntas. Não está funcionando. Um minuto. Ei, pessoal. Aperta o botão de curtir para que possamos tirar minha massa do olho de Circle. É uma questão de vida ou morte. Uau. Obrigada, pessoal. Vocês são os melhores. Aqui está minha massa. Opa. Olha. Meu olho está arruinado. É com você. Fique tranquila. O problema será resolvido. Com uma simples ligação para o médico. Ei, doutor. Você pode nos ajudar? Tem um buraco no olho dela. Entendi. Esse é horrível. Não vou mentir. O olho sofreu danos consideráveis. Você pode curar isso? Eu não posso. Mas esses colírios podem. Ótimo. E daí? Ops. Os remédios não podem te ajudar. Desculpe. Eu fiz tudo o que podia. Como está meu olho? Más notícias. Aparentemente o problema não foi corrigido. Não, 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 não. Eu tenho algo para você. Um presente. Ai, obrigada. O que é isso? Um tapa-olho? Momento perfeito. Assim caiu como uma luva. E fique longe do meu olho. Obrigada. Ei, querida. Olha só nossos novos olhos. Ótimo. Agora temos um olho. Tenho uma massa para consertar. Opa. Não está funcionando. Por sorte, conheço alguém para me ajudar. Ei, querida. Você pode consertar minha massa? Não. Isso é te pagar. Claro. Eu pensei que sim. Vamos. Eu também preciso de olhos. Do que eu faço eles? Certo. Balões. Quanto maior o balão, melhor. Nossa. O ar foi para o lado errado. Socorro. Eu odiaria ser um balão. Delight do balão. Legal. Tenha um bom seguro. Oh, não. Socorro. Ok. Eu terei misericórdia de você. Ai. Levante-se, seu piloto figurão. Obrigada. Vou tentar de novo de qualquer maneira. Entregue. Não mexa com o que você é ruim. Aqui, travessura. Obrigada. Vai ser um olho perfeito. Mas está faltando alguma coisa. Ah, já sei. Uma pupila. Pronto. Olha o fofo. Tenho outro para terminar. Ficou bonito. Eu deveria pedir uma entrega. Ah, ei. Espere aí. Eu já vi você antes. Você era médico, certo? Bem, medicina não é bem a minha praia. Deixa para lá. Eu quero as minhas coisas. Claro. Aqui está seu pedido. Valeu. Isso é para você. Obrigado. Tome cuidado. Vou colar as sobrancelhas. E os cílios. Ei, bebê. Olha só isso. Uau. Fofo. Os olhos estão prontos. Ótimo trabalho. E quanto ao pagamento. Espere. Primeiro vamos garantir que a massa esteja forte o suficiente. Vamos lá. Assim, assim. Golpe perfeito. Ei, você pode fazer um furo para minha boca também? Por favor. Tudo bem. Aqui mesmo. Eu ficaria feliz. Obrigada. Sempre que quiser. A massa funciona como um encanto. Perfeito. Você pode ficar com o seu pagamento. O quê? Tem uma única moeda. Dentes de leite. Isso é nojento. Obrigada. Você não tem ideia do que está dizendo, não. Bang. Todos os dentes estão no lugar. Um sorriso de um milhão de dólares. Mamãe, isso é perfeito. Os dentes estão prontos. Caramba. Meus dentes estão fora dos limites. Ah, sim. Uma ideia surgiu na minha cabeça. Vou roubar um pouco de tecido da senhorita Circle. Espero que ela não perceba. Ótimo. O preto é perfeito. Temos a boca. Tô cansada. Vou tirar cinco. Algo está errado. O pulso fará a língua perfeita. É, sim. Agora preciso de uma fada do dente pra passar. Fada do dente ao céu de expor. Ei, você de novo? Os entregadores são mal pagos. Por sorte. Agora sou uma fada do dente. Preciso de dentes. Não diga mais nada. Tenho exatamente o que precisa. Ah, ótimo. Eca. Tem cara em todos eles. Não vai dar certo. Quer dizer... Ah, lá se vai minha carreira de fada do dente. Pensando bem, eu era médico. Eu sei consertar dentes. Estou bem. Pode ir. Tanto faz. Eu mesma consigo consertar os dentes. Mãos à obra. Vou cortar todas as caras. Ufa. Um sorriso branco como a neve. Ei, bebê. Olha só nossos dentes. Ótimo. Dentes seguros. Eu consegui uma coisa. Ei, mãe. Eu desenhei uma mão. Pra mim? Obrigada. Mas essa mão não vai funcionar pra nós. Mas essa garra é a coisa certa. Pronto. Isso é épico. Taca aqui, garra. Uma mão delicada. Estou começando um clube de jardinagem. Preciso de terra, uma bússola e muita água. Uau. Caramba. Nossa. Isso é literalmente um gigante. Uau. Perfeito. Ótima colheita. Grande viva. Circle pronta. Mãe, isso é bom. Terminamos com os acessórios. Nossa casa está quase pronta. Exibida. Casa idiota. Não tem como terminarmos. Não gosto de nenhuma parte dela. Retoques finais de maquiagem. Um pouco de pó facial. Pronto. Bochechas coradas são a decoração definitiva da casa. Assim? Babuloso. Boa ideia. Ei, vizinha. Me empresta seu pó por um segundo. Você precisa. Não é de graça. Ok, aqui está. Isso só dá pra comprar um pó pequeno. Não, eu preciso de um tamanho maior. Tenho que te cobrar mais. Tudo bem, eu vou falir por sua causa. Isso tá bom pra você? Ah, sim. Legal. O pó compacta é seu. Obrigada. Maquiagem leve pra fazer minha fachada parecer fresca. Eu tenho outra coisa em mente. Vou fazer minha maquiagem. Ei, o que você tá fazendo? Senhorita Circle? O quê? Não, 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 não. É uma olhada no espelho. Nossa. O que tem de errado com meu rosto? Muito melhor. Há uma nova maneira de se divertir. O blush vai se transformar em outra coisa. Ah, sim. Precisa de um lápis. Pronto. Ótimo alvo. Aposto que consigo acertar o alvo. Não! Eu olho mais de perto. É basicamente uma enterrada. Não, 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 não. Uma ideia. Opa. Desculpe. Não fique brava. Eu não vou. Mas a minha massa vai. Fique tranquila. Eu tenho um plano. Essa é a senhorita Circle. Hã? Como assim? Ela acertou o alvo. E eu sou um instrutor de tiro. Finalmente tenho o emprego dos meus sonhos. Eu também quero esse brinquedo. Devolve a mil. Calças gananciosas. Ah! Meu pó facial. Eu inventei uma coisa. Vou usar essa espuma de borracha. Lá sou fofo. Mas a cor terrada. Eu quero vermelho. Aqui está a cor vermelha. Muito melhor. Quem se importa com uma casa quando você pode ir para um parque aquático de verdade? Aqui está o dinheiro do ingresso. Vou levar a carteira da minha mãe. Parque aquático! A taxa de cem dólares. O problema é que um centavo é tudo que eu tenho. Não tem como entrar. Perdedora! Você não pertence ao nosso parque aquático. Tcharam! Ei! Minnie Miss Delight. Onde você está? Bebê? Ela vai ao parque aquático? Que pirralha! Você faz bans, né, BAM? Incrível! Ah, sim! Estamos construindo um parque aquático nosso! A taxa de entrada será de mil dólares. Vamos nos livrar do lixo. Vou pegar as bolas. Remover as armações. Jogar fora os velhos escorregadores. Pronto! Aqui está a planta do nosso futuro parque aquático. Que fabuloso! É aqui que colocamos uma placa com as áreas do parque aquático. Vamos começar com os toboáguas. Cerrar tábuas me dá uma emoção. Coloco uma armação. E prendo as peças juntas. E pronto! Em seguida, vamos livrar da metade extra. Tcharam! Do jeito que eu vejo, talvez queiramos virar um pouco. Ok, tanto faz. Tá feliz agora? Estou. Que legal! Quem está aqui? Ei! Sou eu! Mamãe Long Legs! Ei, você! O que é isso? Em breve será um toboágua. Um toboágua? Deve haver dois. Sério? Tudo bem. Dá pra consertar. Vou tirar uma foto. Mude a sombra. Aqui está outra moldura do escorregador. Incrível! Continue com a construção. Estou de olho em você. Estou de olho em você. Aham. Aham. As molduras estão prontas, mas falta alguma coisa. Vai ser tudo repintado. Mãos à obra. Vamos pintar tudo. Adorei isso. E eu também. Conseguimos. Lá em cima. Preciso de um descanso. Estamos sem tinta. Como fazemos o segundo quadro? O quê? Temos um quadro, mas nenhum escorregador. Fomos forçados a fechar o parque aquático. Ele não atende aos padrões. Só por cima do meu cadáver. Gente, não deixem a mamãe Long Legs fechar. Deixem o seu like. Qual é o problema? A fita está presa. Socorro! Obrigada, pessoal. Espera aí. O quê? Tinta spray. Muito obrigada. Agora eu posso pintar literalmente qualquer coisa. Parece bom? Parece. Eu acho que devemos adicionar uma cabeça de boneca no escorregador. Vou pedir online. Aqui está um pacote. Abrindo. Tem tudo. Vou juntar todas as peças. Muita cola. A cabeça da senhorita do Light está pronta. Em seguida, faço uma cabeça da mamãe Long Legs. Prenda na estrutura. Monte os escorregadores. Quase esqueci as escadas. Que lindo. Temos escorregadores de parque aquático. Parece bom. É ótimo. Eu tenho uma ideia. Os lápis são uma ótima decoração de escorregador. Ufa. Olha meus brinquedos. Olha meus brinquedos. Maravilhoso. Vou usá-los bem. É isso. Falta alguma coisa. Já sei. Um pouco de tule para o clima fofo. O que é uma piscina? O que é uma piscina? O que é uma piscina? Posso construir isso rapidinho? Eu me precipitei. Hug? Ei. Posso soprar as piscinas? Não. Que pena. Meu maior sonho quando criança era construir um parque aquático. Eles não me deixaram fazer isso. Não fique tão chateado. Você pode encher a piscina se quiser. É algo muito importante. Você tem que levar isso ao sério, sabia? Vou fazer um aquecimento e posso começar. Eu sofrei todas as piscinas. Bom trabalho. Podemos encher-las. A piscina de bolinhas está pronta. A piscina de água também. Adicionando alguns brinquedos divertidos. Outro desafio que superamos. Tchau. Tchau e obrigada. Vamos ver. O escorregador de bolinhas está pronto. Quanto a isso, uma criança sobe, desliza direto para a piscina. E a água cobre você até o topo. Oh não, é perigoso. Pensamentos ruins saem da minha cabeça. Vou fazer manga de hidratação. Pintar de laranja e fazer lápis de borracha de espuma. Vamos decorar o exterior. Coloque-os. Adorei isso. Você voltou. Uma barraca de limonada. Onde fica? Aqui. Não. É assim que deveria ficar. Tudo bem. Vou ajustar um pouco. montar. Parafusar. Martelar alguns pregos. Esse é um lugar para uma placa. Vou pintar. E adicionar decoração. Nossa barraca de limonada está aberta para negócios. Eu quero limonada. Oh oh. Isso é muito ruim. O que é? Limonada. Que delícia. E saudável. Docinho. Isso é para você. Mamãe merece um obrigado. O que é isso? Uma mancha. A vista de todos. Um grande gordo. Sinal de menos. Não, 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 não. Essa mancha vai subir em um instante. Começar. Tudo bem. Ufa. O que é isso? Um brinquedo? Sai do caminho. Espere aí. Como é que tem brinquedo por todo lugar? Não. 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 Isso vai ser difícil. Uma caixa de areia vai ficar aqui. Vai ser espaçosa o suficiente para caber todos os brinquedos. Um guarda-sol. O vento está forte. Mais um? Eu vou ajudar. Você arrasou. Preciso de dois lápis. A ponta do lápis vira um brinco. Mãe, isso é para você. Eu tenho um novo par de brincos favoritos. Já era hora de começarmos a trabalhar na hora de estar. Temos um lugar para isso. Aqui está um perfeito. Vou pedir uma espreguiçadeira. Quanto custa? Onde eu consigo dinheiro? Eu sei o que fazer. Todo mundo adora massagens. É só o próximo. Não fure a fila. O quê? Aqui está o dinheiro. Legal. Peça. Sua espreguiçadeira. Isso é para você. Não vai dar certo. Vou pegar de volta. Espera aí. Hug, Hug, nos ajude. Eu te protejo. Cuide do entregador. Opa. Eu tenho que ir embora. Ah, cara. Eu nem me aqueci. Acho que isso é seu. Você é o melhor. Fico feliz em ajudar. Nosso Hug é só um boneco. A espreguiçadeira está no lugar. Legal. Ei. Tobogãs, piscina, caixa de areia. Cadê os balanços? Bem aqui. É a nossa surpresa. Eu sei decorar um balanço. Eu cuido do balanço. Ou é do meu jeito ou não tem jeito. Brigar não é uma saída. Eu me defendo. Desista. Esqueça. Você não pode me vencer. Ei, limonada. Refrescante. Revigorante. Vamos continuar? Renda-se. Eu me rendo. Prego. Fechado. Vamos levar o balanço para outro nível. Vou pegar os lápis. Vou repintar o cano. Estou adicionando lápis aqui e aqui. Isso é legal. Fiz um assento. Depois vou decorar a parede. Colocando um monte de luvas como se fossem braços longos. O que eu faço com a minha metade? Um polvo? Parece um plano. Pintar os tentáculos. Ficou bonito. Adicionando ventosas. Minha parede está tão boa quanto. Nossa. Assim. Ai, o tubarão. Me salve. Não há nada o que temer. Ela é um amor. Pode haver uma criança. Cadê minha filha? Não a vi. Querida, onde está você? Um parque aquático legal. Que barulho é esse? Uma criança chorando. O que aconteceu? O guarda não me deixa entrar. Ele vai se arrepender disso. Corra o quanto quiser. Gane-me, Sevelin. Estamos construindo um parque aquático para você. Eu estou triste. Deveremos ir para casa. Ótimo. Há muito espaço. Já chega. É aqui que vamos construir o parque aquático. E aqui está o projeto. Demorei um minuto. Vou colocar para que todos possam ver. O que é isso? Eu tenho uma piscina. Nós apenas temos que enchê-la. Isso é mais difícil do que eu pensava. Dá para mim. Me eu dou conta disso. Respirando fundo. Eu sinto que ela vai estourar. Vou encher tudo. Feito. Obrigada, Catnap. Tive uma ótima ideia. Bolas? Venham para a mamãe. Está chovendo bolas? Incrível. Eu vou entrar. Ainda não. Ainda temos que construir uma barraca de limonada. Aqui. Entendi. Ficarei feliz em ajudar. Com qual cor devemos escolher? Laranja. Isso. Assim como o Jug Day, vocês deveriam se concentrar no trabalho. O que vem a seguir. Claro. Temos que decorar as paredes. E para fazer isso, as gás precisam ser usadas. O que você está fazendo? Agora tenho para elas. Você pertence à parede. Parece ótimo. Dog Day? Eu também aproveitei meu tempo, sabe? Minha parede está tão legal. Ah, uau. Não se preocupe. Eu também vou ajudar. O segredo é minha chave de penda. Está chegando. Barabim, barabum. E aí? Adoro quando outra pessoa faz meu trabalho. Sinto alguma coisa. Cheiro de... Eu tenho que descobrir de onde vem isso. Essa barra é incrível. Gostou disso? Um tesouro completo. Ah, sim. Atenção. Olha, isso é muito. Ótimo. Vamos começar a construir. As molduras estão prontas. Vamos colocar onde eles pertencem. Pesado. Eu sei o que está faltando. Os topos. Ufa. Tentar é o próximo passo. Espera. A moldura é minha. Tira essa tinta roxa. Eu presto a metade. Vou começar a pintar. E eu acabei com isso. Terminei. Eu cobri apenas um pedacinho. Perdedor. Eu deveria acelerar o ritmo. É hora de usar magia. Tudo feito. Grande coisa. A pintura acabou. Adicionando um pouco de rosa. Exato. Quase me esqueci.